O que que é isso aqui? Caralho, eu sou nível 35! Mano, você tá muito roubado, cara. Eu sou bom, eu sou bom, dá pra ver que eu sei o que eu tô fazendo. Ih, mas os equipamentos tá tudo cagado, só tem um de cada. Puta, é verdade. Ah, tudo que a gente precisa, né? Me roubaram eu, eu não tenho mais nada. Me pegaram meu dinheiro. Pô, como é que joga esse negócio? Ah, tá. Como compra? Eu vou comprar um de cada. Caralho, vou comprar um fuzil. A câmera tem que deixar comigo, eu quero tirar foto de você. Mano, eu não tenho dinheiro nenhum, rapaziada. Eu vou comprar isqueiro. Tem 40 a quanto? Eu aceito, eu aceito. Nossa, eu vou aumentar o... Vou aumentar o... Moleque, eu gastei todo o meu dinheiro, mas tá bom. Comprei uma câmera. Tá bom agora? Pô, eu tenho 180 reais, dá pra comprar o quê? Pronto, pronto, pronto. Comprei, comprei. Eu gastei todo o meu dinheiro e não sei adicionar as paradas que eu adicionei. Cadê a lanterna? O que é lanterna? Nossa, eu acho que eu sou pobre. Ué, eu acho que é só você que consegue mudar, humilde. Como eu adiciono? Acabaram de adicionar ali câmera fotográfica. Tem lanterna forte? Eu, eu, eu. Eu comprei uma lanterna forte pra mim. Quantas tem aí no... Ai, eu vou vomitar. Meu almoço voltou aqui, velho. Acho que já tá adicionado, mano. Ó, eu posso comprar lanterna forte, mas precisa ter pelo menos quatro. É, eu tenho uma aqui. Eu comprei equipamento, o que eu quero mais adicionar. Eu comprei tudo de um de cada. Eu não tenho mais dinheiro. Mas vê quantas lanternas tem adicionado. Qualquer coisa eu compro mais. Como é que é? Tu vem aqui nesse... Nesse palhaço que tu goste, ó. Tá bem, tô bem. Agora tu não. Aí tu clica em loja, aí tu adiciona... Caralho, mas são muitos inúteis juntos. Aí tu compra, aí tu vai em equipamento, tu clica no mais ali no que tu tiver. Mano, não tem nenhuma lanterna forte adicionada. Ué, eu adicionei aqui uma lanterna forte aí. Mas onde que ela tá? Só tem lanterna aqui. Ué. Se pá que vai lá pro caminhão, não? Não, burro. Aqui na lista. Ué, não tem lanterna forte na lista. É, então. Ó, adicionei meu isqueiro, ó. Meu isqueiro tá aí. Agora falta a banza e a seda. Vem pronta essa aí, né, velho? Mano, eu vou comprar lanterna forte porque eu tô achando que vai dar merda. Mas eu acho que o isqueiro nem vai precisar... Ficou mais caro! Claro! Por que que eu falei assim? Comprei duas, foda-se. Ah, só dá pra ter duas. Retirei? Mas como que adiciona? Tiba, como é que tu botou o seu isqueiro aqui? Eu não sei. Eu acho que não é meu. Ô, louco, colocaram um monte de coisa aí. Caralho, que porra é essa? Botou um e cai de tudo. Consegui, consegui, consegui. Como é que faz? Como é que faz? Mano, mas eu comprei... Tem que clicar em adicionar lá embaixo. Tem que ir na loja e tem adicionar daí lá embaixo. Ah... Ah... Carambolas! Ô, botaram o PDF? Aí, vocês estão me ouvindo? Tô. É, eu mudei o botão, mudei o botão. Bota o PDF. Tem PDF? Mano, eu comprei tudo que tinha na loja. Coloquei uma lanterna forte pra mim aqui também. Vocês colocaram aí? Eu acho que tem parada que já vem lá dentro, tá ligado? Que já tem duas. Ah, tá, tá, tá. É... O PDF tá aqui, a gente tem dois. Pô, o bastão do BTS aqui é meta, né? Não faço ideia, mas acho que sim. Irmão, eu tô olhando pra loja e não sei o que fazer. Todo esquisito, cara. Vamos lá. Você vai perder igual, cara. Eu não sei jogar isso. Vamos lá. Ah, começa essa porra aí. Eu já não tô entendendo nada mesmo. Mas pode tirar esse tanto aqui. Escolhe o mapa, porra. Dá pra escolher o mapa. Ah... Escolhe o mapa amador. Qual? Escolhe o mapa amador. Não sei, tá tudo interrogação do Charada. Clica aí. Clica aí. Clica ali. Clica ali. 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 Aqui? Olha que legal. Botei a menor. Botei a menor casa. Boa, boa. Como assim? Só tem uma aqui pra mim? Botei... Tem várias aqui pra mim. Pra mim é tudo coisa do Charada. Tem que dar pronto. Dá pronto aí no quadro. No outro quadro. Tá. Pra mim é tudo coisa do Charada também. Tô falando. Ah, eu sou um amigo do Tiba que é igual o Tiba. Eu não quero ser igual o Tiba. Mudei. Não, o Tiba tá igual o Humilde pra mim. Agora sou o Dino Unicester. Agora sou o Dino Unicester. Pode, pode, pode. Agora você tá igual eu, porra. Agora tá igual o Catatau. Foda-se, se foda-se, se foda-se. Ele ia dar a puta. Catatau, amigo do Tiba e bad user. Não, é porque o amigo do Tiba tá preparando, mãe. Não tô, não. Tá sim, tá igual. O jogo tá muito diferenciado. Eu não tô compreendendo. Cadê meus equipamentos? Eu não ouvo. Alô? 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 Um ovo. Alô? 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 Alô Rapidão que a rapazada do meu chat está no AD2 de 30 Agora eu ouvo, agora eu ouvo Alô, fala Mano, tá muito baixinho o som de vocês Tá, baixo pra caralho Eu nem ouço o Tiva O som de vocês está muito baixo Tiva, me dê um sinal Só o do Keller está normal? Eu não consigo O dele está gigante de baixo Gente, vai em opções, áudio, sensibilidade da voz, vocês botam alto Áudio, sensibilidade da voz, alto Alô Não melhorou, tá ruim Mano, eu estou ouvindo vocês, aumenta o volume Mano, o Scott está novinho Tá dando pra ouvir agora, mudei Vai estar muito baixo, cara Mano, o Scott está muito baixo Eu não estou conseguindo ver nada dele, cara O cara está muito baixo Eu não estou conseguindo ver nada, cara O cara, velho Mano, o Scott e o Tiva estão muito baixinho É, velho Só o Keller está normal Falaram para a gente sair do carro Nossa, arrumou o seu Não, está no Discord, burro Não estou no Discord, não, cara Oi, Deus, não ficou alto do nada Está normal? Não estou no Discord, não, cara Só o Scott está baixo Só o Scott está baixo O que você fez? O que você fez? Eu andei Ativa o rádio, ativa o rádio Vai que é o rádio Ué, mas eu falei no rádio já Vai falando, vai falando Vou falando, filha da puta Ai, voltou Foi, foi, foi Cara, que porra é essa? Olha, eu vou pegar Eu vou, quanta coisa Lanterna Eu vou pegar a temperatura Vou pegar o rádio Vou pegar o lightstick Vou pegar o lightstick O que é isso aqui? Eu tenho um O que é o tablet? É isso aí, é para pegar um sinal de televisão Para ver a copa Para ver a copa O que é isso aqui que eu peguei na mão? O que é isso aqui que eu peguei na mão? Ele não tem o meio termo Ou ele é muito alto Ou ele não dá para ouvir Faz o propósito desse, filha da puta Eu quero esse Alguém pega a temperatura aí Vai ficar bom nesse volume aqui, gente O cara tirou todo o meu volume O Tiba Eu vou com o PDF Pega a temperatura Ué, ah tá Pera aí O que ele pegou a lanterna fudida A gente gastou um monte de dinheiro em lanterna O cara vai pegar a fudida Não, o, tá do lado O burro, é só eu ver, cara Tá do lado, cara Eu vou levar o... O que é isso aqui no chão faz? Aqui, no chão aqui, ó Mano, se eu olhar meio de lado Ele come cu de curioso Calma aí, então Calma aí, calma aí Calma aí de lado, calma aí Mano, eu não tô compreendendo Muita diferença Cadê o... Ah, aqui Resposta na Spirit Box Não Ah, é, tem isso aqui, né Aqui, ó Responde pessoas que estão sozinhas É a Janice Manson Quem vai com a Spirit Box? Como que é o mundo? Eu vou, eu sei usar ela Eu sei usar Repila... Sai, tira o saco da minha cabeça É... Repila... O fantasma usando o incenso Lembra da última vez As fotos do chão O fantasma bebe kiss ou incenso? Tem incenso? Um membro da sua equipe deve testemunhar um evento paranormal Eu quero Beleza, beleza Fazer que o fantasma apague a vela Aí o tipo vai fumar o quê? E... Não tem nem vela aqui Ô, eu tenho espaço pra levar três coisas? Porque você não bolou ainda É Ah, eu vou levar o livro Eu tô levando câmera, tô levando câmera, rapaziada Eu posso levar uma coisa a mais Tô levando uma lanterna, uma Spirit Box e um livro Alguém... Alguém tá com isqueiro aí? Livro não Porque eu não Eu tenho um livro Ah, não, mudei Eu levo isqueiro então, eu lavo o livro lá Só não deixa o Bilal com a câmera que tá tudo certo Tá, beleza Eu só não peguei a câmera porque eu não achei Porque eu comprei uma só pra usar Como que é o nome da desgraçada? Jennifer Aniston Como é que era? Jennifer Benson, cara Benson, isso? Ué, a porta bugou Ué Tem que pegar a chave Ué, o satanás já tá aí, hein Ih, rapaziada, já tá um grau aqui Caralho, tá escuro Ah, não, tá não, tá não Tá escuro pra caralho Caralho, eu peguei um Cadê? Que porra é essa na minha mão? Alô, que porra é essa aqui? Vocês ouvem a Spirit Box também? Vocês ouvem a Spirit Box também? Ouve, mas tá com duas, porra Já tinha uma Ô, como é que ativa a lanterna, gente? Como é que ativa a lanterna? F, porra Que caralho é esse hambúrguer que eu tô carregando? Hambúrguer? É um negoção aqui, ó Parece um... Onde é que isso é o hambúrguer, mano? Batalha naval Eu acho que bota na parede isso aí Keller, dá cover que eu vou plantar a C4 aqui Ó, ó Exame, tô, dois Dois, 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 tá no verde Calma, calma, vou plantar Dá cover, dá cover Como planta isso? Manda um pump Has been planted Como é que planta? Ô, plantei, plantei, plantei Sai, sai, sai Has been planted Ô, Keller Oi Jennifer Eu Como é que era o nome, Jennifer? O quê? Já esqueci Jennifer Manson 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 Jennifer Manson Você está aqui Calma aí, milagre, tem que ficar sozinho Jennifer Manson Pode me ouvir? Rapaz, cara, tem um osso no chão Jennifer, eu plantei na B e se você não ruxar agora, vai de berço, hein A questão é o seguinte, quem é que tem câmera? Ninguém tem câmera Jennifer Manson, você está... Vou pegar a bola, vai a câmera Jennifer Manson Caralho, que casa zoneada Eu acredito que o Keller está andando Jennifer, fechar a porta Cadê o Keller? Ele saiu Jennifer Manson, pode me ouvir Ai, que bonitinho Eu consigo ver o Keller Oh, está nevando, hein, galera Estou aqui, vou tirar foto do osso Aqui dentro está só Jennifer Manson Estou o cabelo? Quem está o cabelo? É o quê? Não, não nevou neu, não Nevou lá fora Ah, tá, tá É com o clica ou é com o E que abre essa porra? É com o clica Jennifer Manson Ô, Keller Você fica com o radinho aí? Eu estou com uma foto Mas tu não estava com o radinho? Tirei foto do osso já Aqui, aqui, tira foto do osso Está com o livrinho? É que tem o radinho no chão, mano Opa Imita o Michael Jackson Ih, ih Caralho, igualzinho Jennifer Manson, você está aqui? Ô, meu Deus É, taca o K2 no chão Terrorist, Wenz Caralho, igualzinho Tá aquele ligado aí Mano, mano Jennifer, você está aqui? Sai daí, Tiba, sai daí Que foi? Que foi? Calma Mano Achei o bicho Jennifer Tá aqui, mano Vocês não viram? Aqui está 10 de carro, gente O monstro que está aqui na garagem, cara Caralho, parece um carro de feira Olha isso aqui, cara Esse puder, você esqueça, velho Aqui, ó, vou achar que é Eita Gente, 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 é aqui É aqui, é aqui, é aqui na cozinha É só porque tem um coisinho? Não, 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 na cozinha eu acho que é Porque aqui é... O que você está falando corretinho? Apitou 3, apitou 3 Jennifer Ayriston Jennifer Ayriston Caralho, olha o cara lá Que tinha o cavalo Napoleão Ela está subindo, ela está subindo Quem está subindo aonde? Jennifer Eu ouvi o barulho dela subindo Fechei a porta, ela não sobe mais Ai, bangou aí, ó Bangou Rapaziada, junta aqui no sofá Junta aqui no sofá Vem cá Ih, o show do BTS Senta no sofá todo mundo aí Como assim? Fina uma fotinho Jennifer Senta aí, senta aí Sentei no seu sofá Na minha cara não, filha da puta Calma aí, calma aí Pronto, perfeito Obrigado, obrigado Jennifer, pode ouvir Tudo na minha cara Recordação aí, sempre bom Pô, se pá que a Jennifer nem tem rádio É a Jennifer Manson Mas vocês têm... É Genesis Porra Quem foi idiota que falou Jennifer? Você, ô boçal É o cu Foi você mesmo É Genesis, cara Peraí, peraí, peraí Tem que pegar a câmera, Scott Tem a câmera digital? Não, pra poder gravar Pra ver se tem... É essa aqui, é essa aqui, ó Agora ela é de mão Por que que tu tocou a câmera? Ah, ela é de mão Eu também tô... Peraí, muda aqui, ó Peraí, isso aqui não é minha câmera Parece que tu senta de vlog, cara Aqui, aqui, ó Não, não é minha câmera, não Cadê minha câmera? Aí, aí, ó Faz, faz, faz Faz um first person river Caralho, olha lá Mano, nossa, bravo Bem-vindo ao vlog Você sabe que tem limite de foto, né? Olha aqui as fotos Olha, gente Olha, nós Caralho, essa foto é feia Quadrou igual teu cu, hein Eu não apareço nas minhas fotos Mudei, mudei O que você quer? Aí, ó, tem uma outra aqui Que é o que eu tô de mão, não tá? Não Tá? Não, tô vendo sua cabeça Tem que botar o tripé Mano, caralho, verdade Anda Caralho Fala O rádio tá muito baixo Não sei o que acontece Alguém tem o V? Mano, cara Eu sou o filme da câmera Eu tô usando a gravadora Mano, o que é essa pistola hipotética aqui? Vou pegar Pega, 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 hein Qual que dropa? Qual que dropa no pitch do Spike? G, 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 G de gatão G de gatão Caralho, olha isso aqui Fala no pau da Globo Opa, salve, rapa Caralho Eu não sei pra que que é essa porra É fazer um podcast do Gão, do Misty Vamos fazer um podcast Ô, eu tô gravando vocês aqui, rapaziada Salve, salve Fala, galera Eu sou o microfone, vem Caralho Eu sou o entrevistador E aí, Defante, como é que você tá achando da Copa? Porra, muito louco aqui no Catar Futebol Emocionante Bola Ó a dança, ó a dança Nossa, hein, Cazé Nossa Vamos lá, vamos lá Qual é o nome da desgraçada? Jennifer Anderson Jennifer Anderson É Jenny Jenny Manson, não é? Jenny Eu vou largar o pau aqui, ó Eu vou deixar a câmera aqui Vou deixar a câmera aqui Eu não consigo tocar fogo em nada? O Chiba não bolou ainda Não tô enxergando meu negócio Ih, rapaziada Eu acho que se eu largo a câmera A câmera pare de funcionar Não consigo Não consigo pegar Não preciso tripése Não consigo Não consigo, ajuda O que que tu quer? Quero pegar o rádio Não consigo Acho que não dá Acho que não dá Não consigo pegar o rádio, cara Joga fora os líderes que tu tem, cara Eu já Jenny Manson Eu vi Eu vi Não, não, não O demoro é mexer na porta que é assim, ó Ah Ah Burro Não consigo pegar o rádio, cara Olha só Eu perdi minha lanterna também Cara, eu não consigo, velho Vou pegar o outro Mano, olha o outro eu consegui, velho O jogo maldito Vocês estão tudo junto Ela não vai fazer nada É Jenny 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 Pode me ouvir Jenny Jenny Você pode me ouvir Caralho A ursão Jenny Pode me ouvir Capeta rouba sapato também Ai Que cagação A linha tava de boa Jenny Jenny Você está aqui Ai, faltou voz É É É É É Mas seria É É É Foi um grito longe Aqui, tá Eu vi Tá aqui embaixo Eu tô grito Eu tô grito Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Olha, ela cantar Ela cantar Olha, ela cantar Olha, ela cantar Olha, ela cantar Olha, ela cantar Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Jenny Pode ouvir Tá lá embaixo É aqui, ó Aqui? Desse outro lado Jenny Não vai todo mundo Não Jenny Deu o sinal 3 graus Jenny É isso Vem todo mundo Zero graus É temperatura baixa Puta que pariu É abaixo de zero Só Ai, vai subir todo Mano, eu vou matar vocês Solta essa porra Dessa porta, irmão Qual que é Do pau da Globo Que eu não saquei Como usa Eu não entendi Também Eu não entendi A câmera nova Pô Eu não sei nem O que é a C4 Eu vou levar a C4 Lá embaixo Nossa, eu joguei Exagerei um pouco na força Filha da puta Vou botar a C4 aqui Eu deixei o negócio ali Vai, cadê o cover? Minha lanterna apagou Minha lanterna apagou Eu acendo aqui Vai lá Vai lá Eu acho que eu perdi Minha lanterna Na verdade Tá aí, ó Achei Achei na minha mão Aqui Ó, um cooler Nossa, eu me assustei Abre, abre Vem que ela tá cantando O barulho pareceu Que veio de cima Do meu telhado Eu me assustei Me deu um trocinho No coração Onde eu morri Cara, foi isso que aconteceu Comigo lá embaixo Ela não deixou Ela não deixou Eu comecei a ter barulho No teto Aqui Eu ia chegar no meu teto Eu também assustei É a dor de cabeça Eu vou desmaia Ela não deixou Eu plantar, porra Mano, eu não consigo Não descobriu nada É, então Eu não consigo Colocar a câmera ali também Eu perdi Eu perdi Tem que botar Lá embaixo Mano Tem que botar Ô, Tiba Você é burro Óbvio que precisa, cara O que? Vai lá Eu perdi A C4 Janice Anstons É que pariu Mano, é Janice Manson Filha da Janice Anstons Janice Janice Ela tá cantando Ela tá cantando Ela tá cantando Tá cantando? Ela tá cantando Ela tá cantando Aí chama O MF Tá aqui O MF Tá aqui O MF Tá aqui Conversa com ela Mano, essa desgraçada roubou o MF 4 Abre essa porra Caralho 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 Para de ser chato, cara Sai daqui, cara Tá piscando, gente Tá piscando a luz Piscou a luz Cadê a C4? Mano, ela roubou a minha C4 Roubou Roubou Caralho Ai, 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 ai ABo Meu Jesus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Problemático esse jogo, hein, gente Meu Deus do céu que susto que eu tomei Morbou такое Não apita o meu EPDF 2 Ta Vocês sumam os arrombados Yani Ninguém desce Aí eu desço Desce 4 Então sai, 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 sai! Meu deus, meu deus, toda vez que desce, ta vindo! Pode ir, pode ir! Ai, eu ta aqui, eu ta aqui! Ai, eu ta aqui, eu ta aqui! Ai, eu ta aqui! Vai te la porta! O Keller, ela morreu, o Keller morreu! Keller morreu! Keller? Meu dente, o Keller mora na minha frente! Eu vi fechar a porta, no que eu fechei, eu só vi a cara do Keller atravessando a porta e falando, o Keller vai morrer, o Keller morreu, mano, ele me salvou, cara, eu ia morrer, eu tô chorando, o que ele dropou, vamos lutear, cara, ele morreu todo torto, ó a perninha dele, tudo errado, mano, Tá, não é o pedestre, não tem pedestre, vamos ver se ela escreveu, eu tô vendo o V aqui, se tem, tem que botar lá embaixo isso aqui, mano, mas é que na teoria ela subiu, Janice, pode me ouvir, não, não subiu, não subiu, piscou de novo lá embaixo, ué, Janice, você está aqui, a porta tá fechada, E aí, porra, Janice, pode falar, não, me mata não, me mata não, me mata não, só falar, é o ataque em cima, ih, galera, isso é som de morto, alguém morreu, ô, Chiba, oi, eu acho que fudeu, Janice, pode me ouvir, Janice, pode parar de matar meus amigos, eu me perdi aqui, Janice, para de matar meus amigos, Janice, pode me ouvir, sabe falar, não, Janice, pode me ouvir, Janice, pode me ouvir, Mulher difícil do caralho, viu, Querem bater uma aposta comigo, que eu vou virar aqui, o tio vai estar dando caminhão, Mano, só tem uma câmera ligada, ô, Scott, e não tá funcionando, Ela não responde na spirit box, nessa porra, mano, não, é então, a única coisa, mano, e não tem temperatura baixa, esse pá, vai até zero grau, Mano, chegou na hora da minha tática, você tá preparado? Caralho, olha a nossa sanidade, ninguém comprou pílula, Meu Deus do céu, tem uma pílula, Toma, se você, Qual foi, cara? A Juve no chão, o karma, não, eu consigo pegar, 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 Eu não consigo pegar, não consigo, Não dá para pegar? A gente vai morrer Scott? O que? Uma foto caiu aqui, Scott Vem comigo, vem comigo, vem comigo Não, calma, 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 deixa eu pegar as coisas aqui, Uma foto caiu aqui, você viu, né? Pega, pega, pega... Ih? Ah, tá, eles podem assombrar. Vem, 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 vem. O que que... Pra que que você fez isso aqui? Mano, eu perdi a pila. O que que é isso? Não faço ideia. O gravador de sombra... Por que você tá falando na rádio? Eu tô do seu lado, caralho! Mano, por que que tem umas fotos mexendo aqui, cara? Genese. Salve, para... Com todo o poder investido em mim, saia agora dessa casa. Repudio todos os seus atos. Seus assassinatos não serão esquecidos. Meu Deus do céu, esconde bem. E todos cobrarão suas atitudes que causou. Genese, saia logo dessa residência. Abandone o lar dessa família. Caralho, tu botou uma... Bang do Alok ali? Você viu? Genese, saia! Saia dessa casa, Genese. Genese, olha o corpo de meu filho que caiu ao chão! Eles vão morrer de sanidade. Scott, fecharam a porta aqui. Genese, saia agora! Eu repreendo com o poder investido nas minhas mãos. Você não pode me tocar, pois eu tenho a palavra de... Ih, vai tocar o Chiba! Fudeu! Tchiba? Tô vivo! Oi? Ela pisou, ela pisou, ela pisou! Nice! Anota aí! Vamos lá, vem, vem, vem pra cá, vem pra cá! Caralho, como é que bota, diário? Como é que bota? Fantasma? Como é que bota essa porra? Caçando... Ué! Evidências. É... O que ela fez? Mano, perdi de novo. Evidências. É... O que é isso? Scott, vai na minha. Eu acho que é um yokai. Ô, Chiba... Meu crucifixo tá quebrando! Socorro! Satanás tá tentando! Olha, meu crucifixo quebrou tudo! Caraca, o que é isso? Quebrou? É o diabo, é o diabo! A palavra de Cristo tem... Mano, como é que é? Chiba, sei que fechou. Mano, não. Chiba, pera aí que eu tenho que pegar a... Pera aí, dá licença. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Sai da minha frente, sai. Ah, é porque eles podem segurar a porta. O que é isso, cara? Quem tá segurando a porta? O que ele tá falando? Eu tô segurando. Eu não sei, cara. Tipo, sabe o que eu acabei de pensar? Ah, é uma erva boa. Ah. Isso aqui não... Jennifer, estou aqui. O filho do charola mandou três reais. Cheguei. Vai fazer mais quanto tempo de live? Ah, é primeira partida ainda. Obrigadão pelo pique. Ô, menino. Deixa eu te falar um negócio. Eu não tô entendendo. Isso aqui não adiantou de nada, porque isso aqui só serve pra tirar foto, mas não tem evidência nenhuma. Ah... Então fudeu, né? Eu vou pegar o pique pra nós acender a bolsa. Ô, fica com... Fica com... Fica com... Caralho, viu, mano? Nós tá numa pior. Mano, aqui, ó. Tem a vela aqui. Tem a vela aqui. Como, como? O que que aconteceu aqui? Ó, nós fez um, ó. Um membro da equipe deve testemunhar um evento. Acho que fui eu segurando o negócio ali. Legal. Eu tô com a vela aqui. O fantasma apaguei a vela. Ah, tu tá com a vela? Tô, tô, tô. Mas tu precisava levar o bique, então, pra acender a vela, pô. Putz. Tu tá carregando o quê? Cadê o bique? Eu tô carregando a vela e a câmera de foto. Larga a câmera, pô! Quer tirar foto do quê? Mas cadê o bique? Serviço aqui. Agora tu vai falar você pra mim que tu não reconhece um bique. Ah, tá. Conta outra, né? Foi? Pegou? Peguei, peguei, peguei. Depois você dropa o bique que eu vou pegar, vou acender a bolsa. Acendi, acendi, acendi. Se você tá... Ah, tá. Se acender a vela. O que que é isso aí, pô? Acabou a luz? Deixei aqui, deixei aqui. Deixei a vela ali. O que que quer dizer essa bosta? Que susto! O que é? Eu vi por dentro dessa cabeça, eu tomei um susto, velho. Genese. Deixa eu pegar a câmera ali. Ah, Genese. Genese. É fantástico, Genese. 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 Voltando, voltando, voltando. Genese, o Chiba fugiu de novo, Genese. 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 Genese, escreva aqui. O que que você mandou a pose do Rafa Moreira? Que susto. Genese. Genese, escreva aqui. Ah, caralho, meu Deus. Escreva, 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 filha da... Genese, escreva no caderno. Por que que tu botou um burro aqui em cima? Não foi eu que coloquei. Tem alguém que coloquei. Acho que é o Milde ou o Keller. Genese, escreva. Escreva agora, Genese. Vamos ver se você é bom mesmo. Ih, desafiou. Ah, desgraçada. Tu consegue tirar esse bule daí e xingar a mulher? Não consigo, cara. Ô, dropa o bico aí. Tem moral. Eu deixei ele lá. Ah, Chiba. Tu faz tudo errado, cara. Genese, apague essa vela. Olha o comando do desgraçado. Eu consigo levar? Ah, não. Ele não fez... Ai, meu Deus, eu vou matar o Chiba, velho. Se não der pra... Mano, tu é um filha da puta, Chiba. Caralho, tu é um merda. Mano, que moleque desgraçado, velho. Chiba! Ih. Entendi. Caralho, eu não consigo pegar, velho. Ah. Isso diz muito sobre... Isso diz muito sobre... Complicado. Escreveu? Tira esse bully que vocês botaram aqui. Eu não consigo ver. Ô, fantasma do caralho. Tira o bully. Ah, não escreveu. Genese, escreva. Genese, pode ouvir? Genese, dei meu sinal. Ah, mano, o Chiba atrapalhou o meu Bic e ela não apagou. Ô, meu Deus, velho. Eu não vou conseguir pegar o Bic, velho. Eu só queria esquentar a banza. Ô, o bully veio parar aqui. Não vai dar pra pegar, velho. Caralho, mas que jogo ruim também. Eu peguei o bully. Eu peguei o bully, mas não consigo pegar o Bic. Mano, inacreditável, velho. Vocês conseguem levantar o Bic pra mim? Alguém consegue levantar o Bic? Mano, mas que inferno é a vida, né, velho? Não bota o bully em cima, filha da puta! Ah, vai se foder, velho. Mano, ainda vou acertar, quer ver? Esse crucifixo parou um ataque. Ih, sou foda. Fantasma pisou no sal. Fantasma pisou no sal. Encontramos alguns restos. Porra, não tem dica nenhuma, velho. Eu tô fudido. Quer ver? Ainda vou acertar. Evidências. Não deu EMF. Não deu orb. Não deu spirit box. Isso aqui eu não sei o que é. Deve ter tido. Impressão, não deu tempo de ver. Deve ter tido orb. É Banshee. Deixa eu ver. Ó, Banshee ataca. Banshee ataca, não ataca? Conhecido por Atrás de suas vidas através de música. Ela cantou! Isola sua presa antes de dar um golpe mortal. Banshee fracassará sua obra antes de atacar. Banshees podem ser ouvidos através de um microfone parabólico. Nós não usamos o microfone. É isso aqui. Como é que eu escolho? Eu escolhi já? Eu escolhi? Como é que eu sei se eu escolhi? Fantasma. Evidência. Banshee. Vocês vão ver se eu não vou ganhar essa porra. Mano, se eu ganhar, eu sou incrível. Se eu perder, o time é lixo. Atenção. Eu acertei. Caralho, eu sou muito pica! Puta que pariu, eu sou incrível! Puta que pariu! Eu acertei, caralho. Ele riscou. Porra, ele riscou zero reais, cara. Ali embaixo, o tipo de fantasma. Banshee. Eu coloquei... Ué, aqui tá errado. Eu joguei o yokai. Porra. Mas tá errado porque você não botou nada, porra. Dá pra colocar depois que eu morri também. Não, dá pra colocar depois que eu morri também. Caralho, mandei muito! Eu não sei o que tem que fazer. Eu sei que vocês são muito ruins nesse jogo. Eu ganhei, cara. Eu sou ruim. Você é incrível, amigão. Por que que... Ah, esse aqui não apagou a vela. Ninguém vai fazer mais nada. Puta, eu perdi todas as minhas coisas, né? Ai, mano. Triste, cara. Os itens voltou? Aí, voltou o caralho. O Scott me xingando, falando que foi eu que fechei a porta. Mano, não foi a porta. Tu é burro. Tu jogou o bique no chão, não dá pra pegar. Eu morri, cara. Na van, porra. Tu jogou o bique no chão da van. Nada que jogar lá dá pra pegar. Puta merda.